Então chegou o PVP Melee, outra dimensão. Nesse vídeo a gente vai jogar um pouquinho desse PVP Melee, né? Vamos ver se vai dar boa ou não, né? Nas minhas primeiras lutas na minha rotação de sábado. Sejam todos bem-vindos ao maior canal do NXX Awakening. Vamos ver então, né? Aqui pegar no... Ah, meus outros dois bilhetes, né? Porque sempre tem que rodar aí de cinco. E vamos ver se eu vou passar vergonha nesse vídeo ou não com vocês, né? Não sei se eu peguei aqui os bilhetes, né? Tem esses tantos de memórias desbloqueadas aqui também, de farmar amizade. E aí sempre tem aqui... Vive cheio, né? Pra variar. Eu fiquei aqui no talo, velho. Isso daqui, ó. Isso aqui tá me incomodando. Não tem mais onde colocar o oitavo sentido. Todos os meus personagens já tem o oitavo sentido full praticamente. Então, beleza. Vamos ver se eu peguei aqui os outros dois. Então fechou. Então vamos colocar aqui cinco no máximo. E que a sorte esteja ao nosso lado. Nessa regrinha aqui, a gente vai começar com um no limite a mais de energia. Então, ao invés de ser dois, quatro, seis e oito. Vai ser três, cinco, sete, nove. Ainda podendo acrescentar a fada do pântano nas três primeiras rodadas. Ficando com quatro, seis e oito nas três primeiras rodadas. E mantém aí o teto de nove a partir da quarta rodada, beleza? Então vamos lá, fazendo aqui a minha lutinha. O personagem que eu me lembro que pode se beneficiar com um ponto de energia a mais. Seria mais o Afrodite Divino, né? Você vai ter um, sei lá, se você faz build que só sobra zero ou um de energia para o Afrodite Divino. Ele vai se beneficiar aqui também, tá certo? De restante, você dá para aproveitar mais combos que... Ah, eu não consigo colocar essa unidade porque fica faltando um de energia. Agora você vai poder incluir também. Então o cara já vem ali com a equipe bait, né? Então provavelmente ele perdeu a luta anterior. Fica a dica. Então vamos ver o que eu consigo montar aqui rapidamente. Será que eu vou de tapinha? Acho que eu vou de tapinha aqui. Só que ao invés do Shuro, tava pensando no invés do Shuro e de Afrodite Divino. Porque se o cara vir com o Tanato, saca? O Suki eu acho bem mais interessante também. Então vamos ver o que acontece aqui. Se vai dar boa ou não a minha primeira luta. Lembrando que caso perca, pode vir embora até você ter três vitórias também. Ah, e ele tava no automático aí, ó. Misplay do cara, ó. Tava no automático. Ah, meu computador acabou de ligar, ele tá lerdo ainda. É, ele tava no automático. E por que deve ter vencido o bot no automático, né? Vamos ver aqui, ó. Pronto, consegui consertar aqui. O problema é o Ayakos, né? O Ayakos aqui vai complicar a minha vida. Porque se ele levantar o Sukiyo, perca o Sukiyo e o Afrodite. Ah, não, Bé, mas olha só. Aí perde toda a graça do jogo. Perde toda a graça do jogo jogando desse jeito. Então, beleza. Vamos esconder aqui. Essa aqui vai dar zebra, tá? Vai dar zebra. Tá vendo que ele tem um chunzinho ali também que incomoda. Essa aqui eu não tô com muita expectativa que vai dar boa, não, mas... Beleza, a gente vai ter um bot aí, eu espero. Que o Lorde Fabius aí enregaçou. Mesmo ele esquecendo de tirar do automático. Né, tem um chun aqui, né? Que eu não consegui banir. Aí ele já viu que eu tô atrás do chun também. Bom, vamos ver o que vai acontecer na próxima rodada. Ah, menos que eu consiga eliminar aqui o... Nosso amigo? Mas ficou faltando dano, né? Ah, beleza. Resistiu ali o Sukiô. Ótimo. Ó, bom ver. Foi na Artemis. Vou dar um contra-ataque aqui. Pelo menos ele não tá com Tanatos, né? Ok, ele foi no Cannon. Pensando em dar Reset em alguém. Vou dar um Reset no próprio Aldebaran Divino. Só que ele vai prolongar mais ainda o... Ah, bom que tem que tirar essa proteção aqui, então. É, a Artemis vai falecer, né? Beleza, a Artemis faleceu. Aí, vida segue. Ó, ele adiantou ali o... O Kano. Se ele eliminar a minha Artemis... Aí ia dormir, né? Mas ele botou sono profundo. Aí jogou bem, jogou bem. Se ele quiser dar um ataque básico agora... Ele não precisa. Ele pode usar duas vezes o ataque... Skill 2 dele, né? É, complicou. Vamos ver se ele vai eliminar o Sukiô. É, vai eliminar o Sukiô. Sukiô, tanca, Sukiô. Tanca, Sukiô. Faltou tancar, né? Que aí eu podia tentar dar minha skill... E dar a imortalidade pra ele... E usar minha skill 2. Mas não foi dessa vez. Começamos mal. Infelizmente, ali... O meu dano na roda da 1 foi horrível com... Com o Ayakos quebrando minhas pernas. Vamos ver se... Essa segunda luta eu vou... Vencer aí devido... A um bot, né? Vamos ver se vai aparecer um bot pra minha alegria... Desta vez. Que vem um bot, claro, né? A gente sempre fica contando com um bot. Mas aqui, como não tem banimento, né? Então, acaba que... Todo mundo tá livre pra usar qualquer uma. Vem um bot, então a gente vai garantir... Uma vitória. Então, vou usar meu time de boss aqui. Só pra... Dar aquele bait. Desta vez, vou tentar um time um pouquinho mais... Ofensivo e defensivo ao mesmo tempo, né? Então, essa é a última luta. Aproveita esse momento e deixa aquela manauca só lá. Que vocês estão ligados. Isso ajuda demais. Vamos ver se o Radamanks, você... Vai me vencer aqui também. Que tem esse BOzinho aqui do Radamanks, você. E aí, já encerro as minhas três lutas de hoje, né? Então, não veio com Thanatos. Então, já posso usar o ricochete aqui também. Ah, vai vir um Shun dos Inferno e o Kai, né, cara? Pô, o cara aqui tá foda. Pô, o time dele tá muito da hora. Hum, beleza. Eu já gastei dois de energia aqui. Um vou gastar com a Saori só pra garantir o Skiff, né? Então, tem o Skiff, tem o Revive aqui. Então, o Kazerifoker e o Camus. Mas eu vou ter que colocar aqui a invisibilidade no Odisseus, né? Porque se o Afrodite dá aquela mitada, né? Já viu. Então, vamos gastar aqui. Antes que eu esqueça também. E já ativei aqui, então, o Kamos, o Skiff dele, né? Que faltou um visual, né? Mostrei uma aura dele aqui embaixo que ele pode ativar a qualquer momento. Arrebentei ali no Afrodite do inimigo. Beleza, escondeu ali o Kain. Pelo menos a gente vai dar duas curadas aqui com a Saori, né? Pra deixar vivo aqui o Camus, né? Ó, podia muito congelar aqui o Afrodite, né? Muito bem, muito bem. Nota zero pra ele. Congelou ninguém. Nossa, o Shiryu bufou pra caramba, né? Ah, ele passou o Duplo Trun pro Shiryu, que caso o meu Camus congelasse, né? O problema agora é que o meu Afrodite vai estacar o Afrodite do cara todo, né? Mas vamos lá. Beleza, já ativeu o Skiff, o cara tá com 15 stacks. Eliminou todo mundo, né? É, por isso que eu já dei aquela preparada, né? Seria muito bom se eu executasse o... O Shiryu dele, né? Beleza, gastou um revive, muito bom. Que o Shiryu dele vai ser revivido pelo Kai. Aqui eu vou usar um choque pra diminuir mais ainda a defesa. Ó, vamos tentar executar... Aqui, será que... Ele executa com quantos mesmo? Acho que ele não executa ali, né? Acho que vai dar tempo pra ficar lendo aqui, não. Vai estar no nível 4. Quero executar o Shum. Beleza, eu só tenho que ativar aqui... Acho que se eu ativar uma vez aqui o Shiryu, eu vou conseguir. Eu vou ganhar 1 de energia. Vamos lá. Beleza, executei, ó. Mito, é mito. Então, vamos usar aqui a imortalidade. Ah, velho. Faltou, né? Gastar ali as energias do Kahn... Não, é porque ele tá com o Skiff ali também, né? Tinha viajando nessa parte aqui. E o problema é que o Kai ainda pode reviver. O meu... O meu cano ficou exposto e perdeu o revive. O negócio ficou feio pro meu lado. Ah, não acredito que ele fez isso. Ah, então vamos eliminar ele aqui, né? Eles olham, tá com zero stacks, hein, Radamanks. Difícil, né? Aqueles zero stacks ali nunca servem pra nada. Perdemos aí mais uma vez. Começamos o Sabadão. Só com derrota. Mas essa aí é a vida, né? Que a gente teve aí do PVP Melee. Vou enfrentar mais um bot. Mas esse bot eu vou deixar pra Domingão. Claro, né? Vou deixar só um ricochete aqui. É, vai dar ataque básico, né? É, mas não tem muito o que fazer, não, né? Aqui é derrota. Vocês não vão vencer ninguém, coitado. Ainda ficou na margem de execução ali. Mas é isso, galera. Esse tom foi a flopagem. Um vídeo de flopagem de PVP Melee. E comenta aí, vocês jogaram esse PVP Melee ou não? Deu boa ou foi pai igual eu aqui? Então vou ficando por aqui. E amanhã a gente se vê no vídeo dos spoilers. Valeu e fui.